Vem, vem, usa o esônio escadente em MK, diferente de tudo e de tudo Ela tem 19, a vó vem, vê se pare, quer se morrer, o que cê vem? Tá no passado, eu toquei, bode de água e presidei, bode de água e presidei Vem, vem, dá, boca devagarinho, boca de farafuso, depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem, 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 dá, boca devagarinho, boca de farafuso, depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Dois doidinho pra virar o seu piscino feito Doido pra conhecer sua habilidade Me disseram papo, um voeza ou não escatar Na hora de sentar, tu já sabe a babar Então vem meu amor, fica de junto No beco da favela vai ter sacado Tu olha pra minha cara, eu puxo o teu cabelo Aí tu acelera, tu vem se ligar Vem com a boca devagarinho, no bocadinho parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no bocadinho parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Uso o exo no escadinho Dois simples detalhes, pegou mané Vem, vem, usa o exo no escadinho Diferente de tudo e de tudo Ela até 19, a vó bebe Vê que pare, quer se morrer O que cê vê? Tá no passado, eu taquei Bode de água, empresebei Bode de água, empresebei Bode de água, empresebei Vem com a boca devagarinho, no bocadinho parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no bocadinho parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Bode de água, empresebei Bode de água, empresebei Bode doido para conhecer Sua vida E disseram papo O sueza não escata Na hora de sentar, tu já sabe a boca Então vem meu amor, fica de junto Tu me deba da favela, vai ter sacanado Tu olha pra minha cara e puxa o teu pé Aí tu acelerou O sueza não escata Vem com a boca devagarinho, no bocadinho parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no bocadinho parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Usa o exo no escadão Prontinho DJ Foi simples de verdade Perdão, mané